Olá, princesas! Sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal E eu vou contar pra vocês alguns fatos estranhos sobre mim Que os meus amigos me falaram que eu sou estranha fazendo isso Que eu faço isso, não sei, não sei E eu achei interessante e vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, se vocês gostaram dá um like aí pra eu ficar sabendo E se você não é inscrito no meu canal Se você é novo por aqui, seja bem-vindo E se inscreva aqui embaixo pra saber todas as vezes que eu posto vídeo novo, tá bom? E eu vou ficar muito feliz com a sua presença por aqui Todos os vídeos que eu postar, tá bom? Um beijo e vem conferir o vídeo! Bom, o primeiro fato estranho que me falaram sobre mim Foi bem de cara quando eu... Foi que eu dou gritinhos quando estou com raiva Então tá, né? Eu nunca me atentei a isso, nunca prestei atenção Mas se dizem que eu dou gritinhos E é gritinhos do nada, sabe? Eu estou quieta ali com raiva Do nada eu grito Eu digo... Tá, né? Estranho, né? É não, não é tão estranho assim não Quem aqui não grita quando está com raiva, né? Concorda comigo, gente? Vou me achar tão estranho, tá bom? O segundo é ficar mexendo no cabelo todo o tempo Tá, todo mundo aqui que me segue Já percebeu que eu fico todo o tempo assim Mas eu não acho isso estranho, gente É estranho ficar mexendo no cabelo Mulher é normal, né, não? Mulher mexe no cabelo pra caramba Por que que eu não posso? Eu acho normal ficar mexendo no cabelo assim, sabe? Todo o tempo Ainda mais que quem é cachada, sabe? Quem é cachada, entende que fica todo o tempo amassando assim o cabelo Que é pra ele ficar mais molo moço Né? O terceiro Terceiro fato estranho sobre mim É que eu não consigo chupar pirulito assim Normal, com palito Eu tenho que tirar o palito do pirulito E chupar ele como se fosse um bombom Uma bala O quarto É... A minha amiga disse que eu se empolgo demais Quando estou dançando Ministrando lá no culto Durante... Lá na igreja durante os cultos E quando eu estou puxando a ministração Eu se esqueço da pessoa que está atrás de mim Me seguindo E danço parecendo que eu estou dançando sozinha Não, mas eu acho que é tão fácil Que eu faço, gente A minha sobrinha disse que Que eu faço... O que eu faço de estranho É revirar os olhos Pra cima E deixar só a parte branca Tipo assim, ó Ó Peraí, deixa eu chegar mais perto Pra você ver Vocês acham isso estranho, gente? Eu acho normal Porque eu já faço há muito tempo, né? Então eu acho normal isso Tá? Que eu não vejo as outras pessoas fazendo isso Mas eu acho normal O sexto É que eu durmo com seis travesseiros E três ursos de pelúcia Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Só pra vocês entenderem que eu estou mentindo Esse aqui é um Ele é enorme, ó Um travesseiro Três Quatro Cinco Seis Esse é o filhinho Esse é a Nina Ai, gente Fui arrumada com isso aqui E esse é o Teddy Tá aí, gente Pra vocês não dizerem que eu estou mentindo, tá? O sétimo É eu só durmo se eu colocar a minha mão na testa Tipo, eu só durmo se eu colocar a minha mão assim, ó Na testa Eu só durmo assim Porque, tipo Eu sinto uma dorzinha assim nessa região Então eu só consigo relaxar Se eu colocar o braço ou a mão em cima Pra eu poder dormir Se eu não colocar, eu não consigo dormir Oitavo Comer pipoca com chocolate Gente, por favor Me diga que mais alguém come pipoca com chocolate aqui embaixo Porque eu não acredito Que é só eu que como pipoca com chocolate Não, eu não acredito É tão gostoso Esse dá um pouquinho de vergonha de falar Mas eu vou falar O nono É que eu só malho sem calcinha Por quê? Vou explicar Vou explicar, gente Calma É porque, tipo assim Quando eu malhava com calcinha Antigamente A minha Minha bubun Meu bubun Estava ficando no formato da calcinha Porque eu só uso calcinha grande Não consigo usar por calcinha pequena Não consigo usar afidental Então A minha bubun Estava ficando no formato da calcinha Entendeu? E não estava ficando legal Sabe? Quando o negócio Não estava ficando legal Aí eu tive que Minha única opção Foi malhar sem calcinha Mas às vezes Eu vou calcinha Quando eu estou menstruada Quando eu estou menstruada Eu vou para calcinha Mas O meu décimo É só Eu só durmo no lado da parede Eu só durmo no lado da parede Não tem quem faça eu dormir Se eu dormir Sem ser no lado da parede Eu passo a noite revirando Passo a noite bolando E não consigo dormir De jeito nenhum O 11 Foi a minha sobrinha que disse Ana Lívia Um beijo Ana Lívia Obrigada Pelos fatos estranhos que eu faço Ela disse que Que quando eu acordo Eu não consigo abrir o olho Tipo Eu saio Eu levanto da cama Eu vou lá fora Eu faço tudo Com o olho fechado Aí quando a claridade Me obriga a abrir Me obriga a abrir o olho Aí que eu abro Mas eu não abro o olho 12 Eu só consigo dançar De um lado do palco Do outro lado do palco Eu fico toda travada Eu não consigo me expressar De um lado do palco Só consigo dançar Do lado direito do palco Porque do lado esquerdo Eu não consigo dançar O 13 É mudar de humor Instantaneamente Tipo Eu não Eu não necessito Estar menstruado Para trocar de humor Assim Eu troco de humor Rápido demais Eu tipo Estou alegre aqui E eu olho assim Do nada Eu fico triste Eu lembro de alguma coisa Do lado Eu fico alegre E tipo É assim Eu vou mudando Eu fico com raiva E eu oscilo de humor Muito rápido O 14 É comer pão com banana frita Como recheio Gente Vocês já comeram pão com banana frita? Gente É a cura mais deliciosa do mundo Do universo Gente É muito gostoso O pão com banana frita Se você não comeu Experimente Porque você está perdendo Uma coisa muito gostosa E se você comeu Conta aqui embaixo Que você já comeu Só para as pessoas Saberem que Eu não sou a única Que compra pão com banana Por favor Tipo O décimo quinto É assim Eu fico Tipo Eu posso estar alegre Do jeito que for Mas eu fico muito Muito estressada Quando está na hora De eu sair E está aquele sol quente Sabe Está aquele sol Que é tipo assim Eu costumo falar Quer me deixar perturbada Estressada No último É gritar no meu ouvido Ou me colocar no sol quente Porque Eu fico muito Eu fico sem paciência Parece que o sol me suga Suga todas as minhas forças E o último O dezesseis É ficar mordendo os lábios Quando eu estou pensando Quando eu estou pensando Tipo Quando eu quero assim Ver alguma coisa Ou quando eu estou fazendo Algum cálculo Eu fico assim Mordendo os lábios Tirando os corinhos Do lado de dentro E eu gosto muito Sabe Eu acho muito legal Bom E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um like Para eu ficar sabendo E ficar muito feliz De trazer mais fatos estranhos Sobre mim Porque eu sou muito estranha Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau